Oi gente, eu sou a Sandra do canal Tô Testando e hoje eu vim responder algumas perguntas sobre o mope geratório da Flashlimp. Como por exemplo, quanto tempo dura, como usar da forma correta, se vale a pena mesmo comprar e entre outras perguntas. Então vamos lá. Esse mope eu tenho há dois anos. Ele é da marca Flashlimp, aquele modelo tradicional. Ele tem 8 litros e veio com dois refis, dois cabelinhos brancos daquele ali. E eu paguei na época R$ 85. Eu vou fazer uma demonstração rápida para vocês como eu uso esse mope e depois eu vou responder algumas perguntas sobre ele, ok? Bom, o primeiro passo é você colocar água. Esse meu mope tem a capacidade de 8 litros, então eu coloco só a metade, que equivale a 4 litros. Então ele fica aqui até a metade. Quando ele tá, o meu já tem dois anos de uso, mas quando ele tá novinho, ele vem com uma marca aqui até onde você pode colocar, tá? Mas geralmente eu me baseio pela metade. Eu sempre uso esses limpadores com cheirinho, limpadores multiuso e eu uso uma tampinha só, tá? Então eu só boto uma tampinha para misturar e é só isso. Bom, o segundo passo é vocês colocarem um refio na base. Depois de dois anos de uso, com tempo de uso, no meu caso aqui são dois anos, ele vai ficando assim. Ele vai ficando bem usado, mas dá para usar ainda, tá? Eu comprei esse, ele quando tá novinho, ele fica assim. Daqui a pouco eu vou falar para vocês onde encontrar, vou dar mais detalhes sobre esse refio aqui, tá bom? Então vamos lá aprender a colocar o refio na base. Para o refio na base, é só colocar a base com cima e apertar com o pé. Não tem mistério nenhum. Ele vai fazer um clique, viu? Muito simples. Para tirar a mesma coisa, tá? Para tirar é só você apertar aqui, ó, e puxar. Vocês vão observar que ele tem essa trava aqui no cabo, que ele faz a extensão do cabo. Então quando vocês colocarem ele no balde, vocês deixam essa trava destravada, ok? Então deixa assim soltinho, ó, destravada. E aí é só fazer isso. Colocar na água, girar. Depois, tirando aqui, colocando para centrifugar. E aí, ó. Vocês podem centrifugar a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu geralmente dou umas 10 centrifugadas aqui, porque sai bem certinho. Aqui você vai travar ele e só passar no chão. Quando chegar aqui no chão, aí aqui você vai fazer isso. Você vai apertar de novo com o pé e vai passar um rope. Depois que passar, você vai destravar aqui com o pé de novo. Destravar o cabo. Nunca esqueça de destravar o cabo, porque você pode quebrar o cabo se você for forçar ali com o cabo travado, ok? Bom, gente, agora eu vou responder algumas perguntas que vocês colocaram nos comentários, para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Só lembrando uma coisa, que eu não estou fazendo nenhum comercial da FlashLimp, tá? Eu não trabalho para eles. Eu vou apenas responder baseado na minha experiência como consumidora, tá? Na minha experiência de dois anos com esse imóvel. Bom, a primeira pergunta é o seguinte. O piso fica sequinho depois que passa? Não, o piso não fica 100% sequinho, porque esse cabelinho branco aqui, ele é de microfibra. E essa microfibra, ela absorve bem a água e fica bem úmida. Mas aqui em casa, depois que eu termino de passar, eu deixo as janelas bem abertas e o piso seca rapidinho. A segunda pergunta. Tem refil para comprar? Sim, tá? Ele custa, esse refil, esse cabelinho branco aí, de microfibra, ele custa em média de 10 a 20 reais. Você pode encontrar, assim, em lojas de casa, ou até na internet mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para onde vocês vão encontrar o MOP e o refil também para você comprar, tá bom? Então, a outra pergunta. Tem encontrado a mesma marca? Não necessariamente. Você só precisa observar o tamanho da base do seu MOP, tá? Esse meu, por exemplo, aqui, ele é bem fácil de achar porque a base dele é... Mede de 16 centímetros. Mas tem outra marca, por exemplo, a marca FIT, ele... Ele mede 13 centímetros. Ele é menorzinho a base, então é mais difícil de encontrar. Terceira pergunta. Quando você centrifuga, espirra água por fora? Sim, quando a gente centrifuga aqui, principalmente essa parte aqui, geralmente espirra um pouquinho de água, mas para mim isso não é problema nenhum. Quarta pergunta. A água suja se mistura com a água limpa? Olha, nesse modelo aqui sim, tá? Porque ele tem um compartimento só. Então, a água suja se mistura com a limpa. Mas, assim, para mim isso nunca foi nenhum problema, porque eu sinto... Quando eu sinto que a água está suja, eu simplesmente troco a água. Vamos lá, quinta pergunta. Aquele que tem um compartimento de inox é melhor? Olha, gente, eu não quis comprar daquele, por quê? Porque eu uso cloro, eu uso água sanitária, então eu fiquei com medo de enterrujar, né? De oxidar. Então, para mim, esse aqui me atende muito bem, porque ele é todo de plástico, é mais fácil de limpar. A quinta pergunta e a última. O que você tem a dizer sobre ele depois desse tempo de uso? Bom, depois de tudo que eu já falei sobre ele, o resumo é que valeu muito a pena. Por ele ter um preço acessível, pela facilidade que ele trouxe para mim. Sinceramente, eu acho que eu não saberia mais viver sem ele. Como vocês podem ver, eu já tenho ele há dois anos de uso e, assim, se quebrar, com certeza eu vou comprar outro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ele, coloquem aí nos comentários que, à medida do possível, eu vou responder. Se eu souber, lógico, né? Eu vou responder para vocês, tá bom? E é isso. Se de alguma forma eu te ajudei com esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E até o nosso próximo vídeo.